Eu tô passando uma barra muito difícil Meu coração é culpado disso Anda perdido e quase já não bate mais Enquanto a saudade corta e fere sem pena O coitadinho que era morena Que ficou longe e mora no estado de Goiás Eu tô vendendo a boiada quase de graça Fazenda de porteira fechada Eu tô largando tudo pra trás Eu tô decidido mesmo a ir embora Pra ver se meu coração melhora E longe dela eu não fico mais Se for passar em Goiás Leva o recado meu Avisa que eu tô chegando Pra ficar só ela e eu Se for passar em Goiás Me faça esse favor Diz que eu vou virar Goiás Pra ficar com meu amor Eu tô vendendo a boiada quase de graça Fazenda de porteira fechada Eu tô largando tudo pra trás Eu tô decidido mesmo a ir embora Pra ver se meu coração melhora Pra ver se meu coração melhora E longe dela eu não fico mais Se for passar em Goiás Se for passar em Goiás Leva o recado meu Avisa que eu tô chegando Pra ficar só ela e eu Se for passar em Goiás Se for passar em Goiás Se for passar em Goiás Me faça esse favor Diz que eu vou virar Goiás Diz que eu vou virar Goiás Pra ficar com meu amor Se for passar em Goiás Leva o recado meu A vida que eu tô chegando A vida que eu tô chegando Pra ficar só ela e eu Se for passar em Goiás Me faça esse favor Diz que eu vou virar Goiás Pra ficar com meu amor Parada dura É sucesso E o Parada Dura 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 Obrigado